Música Somos do Centro Assistencial Maria Carmen Coleira e queremos agradecer a The Wendy nesse momento E aqui estamos com os nossos funcionários e crianças para dizer Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Gracias, The Wendy! Obrigada, The Wendy! Feliz Natal! Merry Christmas to The Wendy! Feliz Natal! Eu sou Maria, Diretora do Projeto Macopa e aqui é o nosso staff dos niños do Projeto Macopa. Feliz Natal! 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 Feliz Nat Legenda Adriana Zanotto